Nós vamos agora com Mariana Janjá, como a gente já acompanhou mais cedo a reação de Donald Trump. Ele está monitorando de perto esta queda de um regime aliado ao Irã, que pode ficar mais enfraquecido. Como deve ser a reação ou a relação de Trump com o Irã no próximo mandato, a partir de 2025? Gabriel, existe toda uma tensão sobre como vai ser essa relação, porque no primeiro mandato Trump, a gente viu um governo americano bem combativo contra o Irã. E agora, nesse segundo mandato, é claro que a situação do mundo é diferente, mas a tensão continua e é ainda maior, na verdade, em alguns sentidos. Por quê? Trump já prometeu apertar ainda mais o cerco contra o Irã, impor ainda mais sanções econômicas. Só que a gente está num momento em que o Irã está envolvido ali em um conflito com Israel. Claro, não diretamente, mas a gente sabe, por meio dos grupos, tem toda a questão de resbolar, toda a questão do Hamas, então tudo isso acaba criando esse envolvimento do Irã. E o presidente Joe Biden, no caso, teve um papel muito importante durante todo esse tempo em fazer uma pressão para que Israel se segurasse nos ataques contra o Irã, não atacasse, por exemplo, infraestrutura ligada a instalações nucleares do Irã. Não se sabe se Donald Trump vai fazer a mesma coisa. E é aí que está o medo. E agora, com essa situação, a gente acrescenta ainda mais um ingrediente para esse caldeirão de tensões. Por quê? O Irã fica, sim, enfraquecido. Quanto menos aliados o Irã tem na região e a Síria é um aliado importante, mais enfraquecido o Irã fica, menor poder de negociação tem com os Estados Unidos, com Donald Trump. E aí fica a pergunta de como é que essa relação vai se dar, como é que essas negociações vão acontecer. E se as vias diplomáticas vão se esgotar ou não, como que isso vai acontecer nesse momento, já que o Irã fica tão enfraquecido e certamente não quer sair dessa situação enfraquecido dessa forma. Ao mesmo tempo, você tem um presidente americano que tem muito mais disposição, aparenta pelo menos ter muito mais disposição, para lançar ataques maiores, para apoiar mais Israel do que Biden vinha fazendo. É claro que Biden apoiou Israel, nunca retirou apoio, continuou mandando armamentos, continuou ajudando Israel, mas, como eu disse, teve um papel muito importante para segurar também a resposta de Israel contra o Irã, buscando evitar um conflito ainda maior. Inclusive, lá atrás, quando a gente falou do ataque do Hamas lá em Israel, no dia 7 de outubro, os Estados Unidos foram muito cuidadosos para não ligar o Irã a esse ataque, apesar dos laços históricos do Hamas com o Irã, justamente tentando evitar um conflito maior. Então, fica a pergunta se Donald Trump vai ter esse mesmo cuidado, vai ter essa mesma cautela, e como que um Irã enfraquecido, ainda mais, com menos aliados na região, também vai reagir. Por isso, o potencial para uma situação muito caótica existe, e por isso existe um temor aqui sobre como que isso vai se dar. Como você disse, Donald Trump já se manifestou mais cedo, dizendo que a situação na Síria, especificamente, não é problema dos Estados Unidos. Donald Trump retirou várias das tropas americanas que estavam na Síria, logo que assumiu a presidência aqui dos Estados Unidos, mas isso não quer dizer que essa situação não vai ter consequências aqui para os Estados Unidos, para a relação dos Estados Unidos no Oriente Médio de uma forma geral, porque tem sim todos esses conflitos, Gabriel, a gente fala separadamente de faixas de Gaza, separadamente de Líbano, a gente fala agora de Síria, mas todos esses conflitos, na verdade, acabam afetando um o outro, porque a gente está falando dos mesmos grupos de disputas de poder, de aliados que se ajudam ali, ou, claro, inimigos, adversários que acabam se prejudicando, tudo muito próximo, países muito próximos ali uns dos outros na região, então é claro que um conflito acaba interferindo no outro. Essa questão, a própria questão da tomada de poder dos rebeldes sírios, só foi possível agora, depois de tanto tempo com o Bachar Al-Assad ali se segurando no regime, apesar de tudo, tendo controle da maior parte do país, só foi possível, inclusive, por causa das outras disputas, por causa da Rússia, tão preocupada com a questão da Ucrânia, por causa dos grupos do Irã, também preocupados com outras questões, então, isso facilitou essa tomada de poder, a derrubada do governo de Bachar Al-Assad, em um momento em que ninguém estava falando tanto, né, dessa situação na Síria, em que a situação parecia estar adormecida, mas, na verdade, os grupos estavam se fortalecendo ali, buscando apenas uma brecha, e essa brecha surgiu. Então, é por isso que, apesar de Donald Trump dizer que a situação da Síria não tem nada a ver com os Estados Unidos, que essa briga não é dos Estados Unidos, isso acaba, sim, tendo uma influência, acaba tendo um impacto, sim, na relação que o governo americano vai ter com o Oriente Médio, na relação que os Estados Unidos vão ter com o Irã, e Donald Trump, claro, já se pronunciando, né, muito ativamente, muito mais ativamente do que a Joe Biden. Afinal de contas, Biden tem aí pouco mais de um mês no cargo, na presidência dos Estados Unidos, ainda não se pronunciou, a gente só tem a informação de que a Casa Branca está monitorando, diz que ele está sendo atualizado da situação, mas Biden não se pronunciou, e agora os olhos já ficam mesmo em Donald Trump, em como ele vai responder, e com um certo medo, sim, do que acontece a partir de agora, por causa da postura que Trump já adotou no primeiro mandato, e das promessas que ele já fez com relação ao Irã, agora, para esse segundo mandato, a partir de 2025, Gabriel. Obrigado, Mariana, pelas atualizações. Vamos permanecer atentos às falas de Biden, e principalmente a novos pronunciamentos de Trump, que podem dar mais clareza sobre a postura do futuro presidente americano, a partir de 2025, em lidar com esses conflitos no Oriente Médio, principalmente com o Irã e com a Síria. Temos, neste momento, um pronunciamento sobre o Irã. O Irã, o Ministério das Relações Exteriores, diz que a soberania e a integridade territorial serão respeitados na Síria. O Irã vai respeitar a unidade, soberania nacional e integridade territorial da Síria, disse o Ministério de Relações Exteriores iraniano em um comunicado neste domingo. Determinar o destino da Síria e decidir o seu futuro é responsabilidade exclusiva de seu povo, livre de interferência destrutiva ou imposição externa. Alcançar este objetivo requer a rápida cessão dos conflitos militares, a prevenção de atividades terroristas e o início de diálogo nacionais com a participação de todos os segmentos da sociedade na Síria. Essas medidas visam estabelecer um governo inclusivo que represente todo o povo da Síria. Esta é parte do comunicado do governo iraniano na figura do Ministério das Relações Exteriores. E continua da seguinte forma. A República Islâmica do Irã, enfatizando o status da Síria como um país importante e influente na região da Ásia Ocidental, não poupará esforços para ajudar a estabelecer a segurança e a estabilidade da Síria. Para este fim, o Irã continuará suas consultas com todas as partes influentes, particularmente na região. O Ministério de Relações Exteriores acrescentou que espera que as relações amigáveis continuem com a Síria, apesar da queda do regime do presidente Bashar al-Assad. O Irã e seu representante Hezbollah eram os principais apoiadores de Assad na região. Este é o pronunciamento oficial do Irã, uma das peças-chave para entendermos o que pode acontecer a partir de agora na Síria.